Ah, tava demorando né, tava demorando pra ver essa merda É gol do Frank ó Ah, ele vai pegar Esse eu já não sei se ele vai pegar Otário Vai começar bem Tá na vantagem, porque esse mapa pode estragar o streak Esse mapa vai, se eu acredito não Cala a boca, não faz isso Nossa, os dois foram no meu boost E olha lá, os caras são ousados hein Os caras são ousados hein, já vi Já vi daqui Vamos ver a ousadia e a alegria deles Acertou Ah, qual foi? Eu tava indo pro boost, esse mapa é muito ridículo É muito grande é E essa inclinação Sim, sim, sim Pô, meu cacete Fudeu Ele errou Errou Calma, sai, sai Ah Calma, calma, calma Vai, vai que ainda dá Porra Eu juro que eu já tava no apertar de botões, velho Porra, mas eu tava gritando desde lá de trás, velho Eu vi muito embalado Tô zero de boosting praticamente, tenho 12 na real Hum, boa Vai por dentro, vai por dentro Linda Ah Vou manter Uh, quase Quase Nossa, eu quis bloquear o chute dele, o chute dele veio depois do que eu contava que viesse Ah, mas que é nossa ainda, é nossa ainda Quase Vamos manter a posse Vamos manter a posse Vamos manter a posse que esse mapa é grande pra caralho O contra-ataque é bem mais difícil Ah, errei Boa, linda, linda, linda Outro errou Pressiona ele lá Boa Sobrou, hein Boa Calma, tava muito longe pra chegar Ah, foram os dois se fuderam Boa Nunca vou em de dois, meus gamigos Dois Dois a um Já vi que essa aqui vai ser pra ser disputada também Vai que é tua Hum, tentei chegar pra dar um toquinho Depois do dele, tá ligado? Aham Aquele matador Ih, os dois se enrolaram, mantém a posse, mantém a posse Calma, calma Calma, calma Ah, o cara tirou Hum, o cara não bateu Mantendo, só bater Errei o chute Calma que é minha Boa Boa No fim eu achei até que o cara ia atirar se eu tivesse chutado certo Foi bom As vezes que eu erro, você tem que fazer isso Você tem que correr de bem bonito Eu tento É minha, é minha Nossa, olha essa porra dessa quadra é muito grande Olé, drible da vaca Drible da vaca Ah, o outro veio, vai sobrar no meio Relaxa, relaxa Ah Ai, fodeu Error Ui Eu pensei que ia bater em mim pra entrar Droga Errei mas eu tirei de boa Ah, mas eu parto Não vai dar Não vai dar pra chegar não Ah, errei a porra da bola Pelo menos não foi empate ainda Vai errar, pode contar Agora é perigoso Agora é perigoso, hein Linda Ah, sério Boa Boa, só vai Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém Tem ninguém, tem ninguém Aí, porra Nossa, eu dei a voltinha certa ali Pra poder pegar o ângulo Porque ele ia tirar, velho Mas eu achei que você abriu demais E eu falei Puta, vai dar tempo do cara chegar e tirar Porque foi quase Mas foi boa É sua, inclusive 4x2, 1 minuto e meio Ainda tá perigoso Esses caras não são ruins não Eu tô Eu tô, eu tô nela Eu errei Então eles não tão, eles não tão, eles não tão, eles não tão, dá um toque Dei, só fazer É Agora foi Agora foi Foi pra Decretar a vitória, eu acho Esses caras não são ruins não, cara Esse mapa não ajuda, velho Na moral Fudeu Ainda bem que ele não conseguiu chegar batendo Aqui é sua, boa Sobrar Ah, o cara Ficou no ar E agora, meu Gamigo Os dois já foram pro gol Um tá todo fudido, bate logo Tô vendo Calma, tava esperando um vim pra cruzar aí Mas aí ficou o outro Já tinha se recuperado Ah, filho da puuuu Fui Boa Linda, garoto Ah, eu não acredito Não Bom, 15 segundos Mais uma vitória pra gente Acho que é a sexta ou sétima vitória Acho que é a sexta vitória seguida, velho Que isso, nunca vi um streak desse Uuuu Acho que eu fiz contraste Não, ele também não fez Mas já tá 5x2, sou sétima Calma Tadis Vou voar aí só participar da festa no ar É É, se nem Se nem o mapa do otário lá parou a gente Lá do Mad Max Não sei o que vai, sou sétima Pois é, cuzão Vamos ficar no streak Não sei o que vai A vida é de quem estrica Pronto, voltamos a quadra tradicional Tadis 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 Não querendo acabar com o streak Já porém, deixa não Calma Tá muito cedo ainda Mas foi um gol meio cagado Boa Eeee Caralho Volta logo Que é nóis Agora é perigoser Nossa, ele voou muito bem Ele voou muito bem Eu tava na parede Mas ele chegou antes É, voou bem Ó, um desafio pro streak hein Vai que é sua Minutos e a gente tem de sobra Tô mandando algo voando Ah, não Mas aí você me fode muito, sou sétima Errei feio pra caralho Aí você quis aumentar muito o nível do desafio Olha, olha, olha Eu tava vindo pra pegar a sobra Que eu geralmente já fico preparado pra chutar É tua Não erre Nossa, ele chegou a sumir Eita caralho, que bico foi esse? A bola dividiu entre eu e ele ali Boa Tirou Ah, não acredito, o cara tirou de mim Boa 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 Vai levando Linda garoto, tem ninguém Não Não Ah, o cara é um lixo Nossa, eu vim voando também Eu tô meio capotado Boa, boa, boa Boa Eu roubou Eu roubou meu boost Nossa, você veio Nossa, não sei se você tirou de mim O que que aconteceu Se eu só errei, mas... É, talvez eu tenha tirado sim Tomamos gol Eu toquei nela Puta Sabia que você vinha nessa É o pior que eu tava olhando pra bola e não vi você embaixo É a sua Agora o desafio tá bonito aí, Japão É, esse aqui tá muito difícil Mas dá Eu não desacredito ainda não Eu não desacredito ainda não Opa, voltando Tuo, é tuo Dibrou Isso Levou o outro Tanto perdido Mas passei, não Passei da bola aí O cara é lixão, veio explodir Eu não, matei a posse Droga, dá pra ter chutado direto essa Calma, 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 calma Aí Boa, garoto Final De novo E é gol Fizemos nosso gol É boa Vamos começar o streak em 2 e 22 2 e 22 é um sinal É a hora da virada, Japão 2 e 22 é um sinal Vai que é sua Eita porra Calma, vai ser trave Boa Boa Ainda Acertei quase que vai ainda Eu vou vir pro centro Eu não ia acertar não, mas o cara ativou a esperança Ai, droga, bati na rampa não Ai, não bateu pra dentro Meu Deus Ah, eu tava indo Eu tava voltando de cambalhota de ré E aí eu bati na rampa ali, ó Não vai dar pra ver no replay Tinha que virar a câmera Mas eu tava fudido Aí eu fui fazer outra ré E fiz merda Acho que o sonho acabou, S7 Acabou o sonho Acabou o streak Esse streak Esse streak já durou mais do que devia Vamos falar a verdade Foi, foi, foi uma grande surpresa Já durou mais do que deveria ter durado, né, Japão Eu tô finalmente Eu tô finalmente Fixo Entre aspas Aqui na gold 2, porra Isso, isso, isso Consegui isso há milênios Nossa Caralho, eu fiquei de lado Não sabia o que fazer nessa Quer dizer, sabia Só não respondeu os comandos Minha mão travou Parece só S7 Olha lá, igualzinho Foi É sua Pô, tudo bem acabar o streak Mas não precisava ser uma paulada dessa, né Precisava ser um 7 a 1 diferente, né, todo dia Nossa, a explodir a mãe É, esses caras ainda por cima Gostam de ficar explodindinho Boa Boa Errou, é sua Ah Nossa, salvou Ah, se tirou de mim Nossa Puta merda 7 a 1 7 a 1, pra fechar o 7 a 1, isso é o 7 Não, não fechou Não, não fechou, pode ganhar 8, né Caralho Tomamos gol ridículo, cara Moral Foi, mas esses caras jogam bem O Chavasco ali principalmente joga bem Dali Eles serem meio otarinhos e ficarem explodindo o tempo todo São ruins não É tanto que ele é Legend, né mano Pro cara ser Legend ele é level 60 já, se eu não me engano Chegar a level 60 nesse jogo, você tem que jogar muito Eu na minha conta do Catacan não sou level 60 ainda, velho Eu tenho tipo, 350 horas eu acho na minha conta principal e eu sou tipo level 50, 51 Fério, eu tenho 50 horas de Rocket League Não, eu devo ter umas 70 no máximo Acho que Rocket League de todos os jogos que a gente gravou foi o que eu menos joguei offline Offline que eu digo Off gravação Aham